E ainda também falando da região de Minas Gerais, lamentavelmente mais uma morte envolvendo um francano foi na cidade de Sacramento, também em Minas. Celso Kinder tem atualização das informações, aliás, os casos aí vão sendo registrados e a gente sempre faz o alerta também aqui no JR23, é mais um caso triste, né Kinder? Com certeza Samuel Sintra morreu na madrugada desta quarta-feira o francano Luiz Gustavo da Silva, de 52 anos, após entrar no Rio Grande, em Sacramento. A suspeita, Samuel, é que ele tenha sofrido um mau súbito. Ele estava em um rancho da companhia de diversos amigos. De acordo com testemunhas, o homem teria entrado no rio pouco tempo após ter se alimentado, usando um salva-vidas. Ele se afastou da margem e depois começou a se debater. Um amigo de Luiz conseguiu puxá-lo até a margem e percebeu que a vítima não estava respirando. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao rancho, nada pôde fazer para salvar o Luiz. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal I.I.L. de Araxá, no estado de Minas. E foi liberado para velório e sepultamento, que acontecerão amanhã no velório municipal Santo Agostinho, aqui em Franca, Samuel Sintra. Pois é, muito triste.